Não pare de seguir Pompendo em fé Ele renovou a minha fé Pompendo em fé Ultrapassei os meus limites Pompendo em fé Eu agora estou de pé Eu creio que amanhã virá Vou cantando, adorando o grande Jeová É estreito o caminho, eu sei Esse Deus eterno, santo, sempre confiarei É difícil, mas não vou parar Foi Deus quem me chamou, não vou recuar O sorriso estampalha está Não desista, meu irmão Sua hora vai chegar Não desista, meu irmão Não desista, meu irmão Não desista, meu irmão Não desista, meu irmão